Aperta a barriga senão vai virar copião Aê, aê Copiãozão Estarga pra trás Aperta pelo subaco Aê, vai firme, eu sei que você vai ser bom Ele tá de pé inteira, Gleidson Rodrigues Ele tá de pé inteira, ó Abra a porteira Tá de quenteira, abre a porteira Ai, 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 a esfora batida Sentida, dolorida O menino é bom, ele travessou Ela de brede soropédica E o povo aplaudiu, opião Tá de parabéns, Gleidson Vou descer, desce de cima Vamos ver se você sabe descer agora Aí, uma salva de palmas pro Matheus